Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas do nivelamento, nesta aula 6, concluiremos o assunto comparação entre textos. Na aula 4, com a professora Edi Gleuba, vimos a identificação de tese. E aí, vocês viram vários textos seguidos de questões, conforme estou passando aqui para vocês só recordarem rapidamente. Aqui o último texto do Luiz 15, com a questão 4. Depois, nós, na aula 5, comigo, iniciamos a comparação entre textos. Vendo dois textos, vamos colocar aqui, estes abordando lixo. Texto 1, texto 2 e a questão 5, cuja resposta era reciclar, produz lucros. Muito bem. Nós terminamos aquela aula lendo dois textos, do Alarvilaque e este segundo texto aqui, da Garcês. Pedir para vocês relerem em casa estes textos, a fim de que façamos hoje as questões. textos. Só recordando aqui um pouco, mostrando alguns detalhes. Texto de Alarvilaque. Destaquei aqui para vocês. Invejo o Orivis quando escrevo, ou seja, porque é um texto que vai tratar de rebuscamento. É uma linguagem rebuscada. Então, ele compara aqui o texto com o trabalho do Orivis. Ó, imito. Aqui mais na frente, ó, verso de ouro. Sem um defeito, porque o escrever, tanta perícia, tanto requer. Então, essa é a temática do texto do Alarvilaque. Ok? Muito bem. Depois, no segundo texto, o que a gente poderia destacar? Escrever é uma das atividades mais complexas que o ser humano pode realizar. Outro. Os aspectos envolvidos na escrita sejam articulados, coordenados, harmonizados, de forma que o texto seja bem sucedido. Outra passagem importante, destaquei aqui para vocês. É necessário que o redator utilize simultaneamente seus conhecimentos relativos ao assunto que quer tratar ao gênero adequado. Olha só isso aqui. Eu sempre tenho que estar preocupado com o gênero. A situação em que o texto foi produzido. Então, situação de produção textual. Quem vai ler meu texto? Texto para criança, para adolescente, para doutores, para mestres, para leigos. Língua. E aqui é importante, porque a gente não trabalha em sala de aula gramática, mas temos que conhecer as regras da nossa língua. Então, naquilo que vocês tiverem dúvidas, tem dúvida no emprego da crase, o acento grave indicativo de crase, tem dúvida na regência, verbal ou nominal, tem dúvida na concordância, verbal ou nominal, recorda lá, porque é por conta do aluno isso aí. E a gente tira as dúvidas, evidentemente, em sala de aula. Possibilidades estilísticas é o estilo. Cada um de nós tem uma forma de escrever. Então, super importante na construção de um texto. Prosseguindo, aqui ainda no texto 2, vocês veem a tarefa... Aqui eu marquei. A tarefa pode ir ficando paulatinamente mais fácil para profissionais que escrevem muito. Então, o que a gente vem dizendo? Quanto mais você escreve, mais você vai tendo facilidade em fazê-lo. Agora, não quer dizer que você vai ficar 10. Mesmo esses profissionais que escrevem muito testemunham que escrever é um trabalho exigente, cansativo e muitas vezes frustrante. Aqui, o que admiramos na literatura é essa possibilidade de expandir pela palavra escrita emoções, pensamentos, sensações e significados. Muito bem. E aí vem a questão, que eu espero que vocês já tenham respondido. Eu pedi para vocês releirem o texto em casa e tentar fazer as questões e hoje a gente comenta. Então, vamos lá. Os dois textos apresentados acima, quanto a temática que desenvolvem, podem ser considerados? Alternativa A. Paradoxais. Então, já deixei marcado aqui, acreditando que vocês já estudaram o texto, já estudaram as questões, eles não são paradoxais, né? Absurdos. Não são, né? Ele fala aqui. Então, aqui já é um problema. Já sei que não é A. Paradoxais. Pois, enquanto o texto 1 explora o minucioso cuidado do ofício de fazer poesia, o texto 2 explora a ideia de que escrever com desenvoltura dispensa tenacidade. Marquei aqui. Risquei, porque isso aqui é uma mentira. Não é uma verdade. Na letra B. Análogos, embora o eixo das semelhanças entre eles se restringe à forma de sua superfície. E, assim, as perspectivas com que os temas são abordados se distanciem. Essencialmente, não se distanciam. Os temas abordados não se distanciam. Então, alternativa B, falsa. Interrelacionados. Ok. Ainda que a perspectiva escolhida em um e outro, descarte a ideia de que em qualquer escrita existe um sujeito. O sujeito é fundamental em qualquer escrita. Então, aqui já torna a alternativa falsa. Existe um sujeito que, em diferentes modos, intervém em seu texto. Então, tem sempre um sujeito. D. Centrados na mesma questão, embora no texto 1, sobressaia a analogia com cuidado na forma e inversão de palavras. Até aqui, ok. Isso mesmo. Isso mesmo. Conforme os padrões de gênero... Gênero o quê? Poema, né? E a filiação literária do autor. O autor parnasiano, que dá atenção à forma, o rebuscamento. Aí vem lá da literatura. Então, essa aqui, em princípio, essa aqui, nenhum problema nela. Vamos ver a última. Convergentes, mesmo tendo em conta que o texto 2, assume uma perspectiva puramente linguística, desconsiderando os fatores presentes na situação em que ocorre atividade verbal. Não. Falsa. Então, a nossa resposta... Coloca o seguinte com a resposta. Letra D. Ok? Dúvidas? Manda para mim lá no chat, que a gente está o dia inteiro com o chat ligado. Desliga algumas vezes, mas depois liga. Se tiver mensagem lá, a gente responde. Tá? A questão 7. Correlacionando os dois textos, quanto ao aspecto de seu conteúdo e de sua organização, podemos concluir que A. O trecho do poema Torce, Aprimora, Alteia, Lima, Frase, poderia encontrar uma justificativa no texto 2. Em Sempre queremos um texto ainda melhor do que o que chegamos a produzir. Isso aqui está lá no texto 2. Então, há realmente a possibilidade de esta alternativa estar correta. Vamos ver as outras. Se escrever em uma das atividades mais complexas que o ser humano pode realizar para o poeta escrever tem a simplicidade de quem desenha uma flor. Pelo contrário. Ele faz exatamente uma analogia. Ele faz exatamente, posso até voltar lá para vocês. Ele faz uma analogia aqui, é ouro, alto relevo, faz a flor, quer dizer, imito, quer dizer, algo bastante difícil, ele faz aqui, quando ele está dizendo aqui que inveja o orivo quando escreve. Muito bem. Então, voltando lá para a nossa questão, questão 7, não tem, então, simplicidade. alternativa C. Nos dois textos, a visão do poeta é a do escritor comum sobre o resultado de seus ofícios. Coincidem enquanto ambos creem ser possível alcançar o sucesso pleno e a forma perfeita. Não, o texto, inclusive, diz que é algo que você busca, 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 mas não consegue. como eu já falei uma vez para vocês, se a gente revisar 50 vezes, 100 vezes o nosso texto, a gente vai mexer 50 vezes, vai mexer 100 vezes. Então, é algo que forma perfeita não se consegue. Você vai melhorando. Alternativa D. o centro da discussão em ambos os textos é a aprendizagem da escrita. Não, não é a aprendizagem da escrita. Não é isso aqui. Ele está falando da dificuldade da escrita lá, como é que vai se aperfeiçoando, mas não da aprendizagem. Que ao jeito do Urives se assenta sobre a exploração de habilidades inatas e naturais. isso aqui você vai não é só inata, você vai cada vez mais melhorando. Então, AD, falsa. AE. Enquanto para o poeta a escrita requer perícia e perfeição, para o outro autor a desenvoltura na tarefa de escrever é privativa dos profissionais da escrita. Falsa. desenvoltura na tarefa de escrever é para todos nós. Precisamos de prática. Muito bem. Então, aí fomos a questão 6 e a questão 7. Vamos prosseguir. Está lá a resposta para vocês. não é? Ok? Muito bem. Finalmente, temos mais aqui 3 textos para discutir. Aqui vamos discutir os textos e depois eu vou passar uma tarefinha para vocês. os textos tratam do voto obrigatório. Os dois primeiros como vocês veem aí argumenta um o sim e o outro aqui argumenta o não. já o terceiro texto que é esse texto aqui mais longo uma, duas, três, quatro páginas esse texto aqui ele tem a argumentação em si mais detalhada e eu marquei em vermelho o que eu achei mais importante para a gente ressaltar. Tá? Muito bem. E depois que a gente vê esses três textos a nossa tarefa é tarefa em domicílio vamos registrar aí vocês deverão alencar argumentos a favor e contra o voto obrigatório. Tá? Façam lá no nosso chat. E quem desejar pode escrever um texto sobre o voto obrigatório nós corrigiremos com muito prazer e satisfação porque se vocês fizerem a gente fica muito feliz e aí a gente sabe que está contribuindo para a melhoria na escrita de vocês. Vamos aos textos então. Você acha que o voto deve ser obrigatório? Vamos ver os argumentos do sim. entendo que o voto é mais que um direito e mais que um dever. O ato de votar é a essência do poder das democracias. É a manifestação concreta e direta do poder que emana do povo e que em seu nome será exercido. penso que é a partir dessa perspectiva que a obrigatoriedade ou não do voto deve ser discutida. A obrigatoriedade do voto incentiva o cidadão a melhor se informar para exercer sua escolha. Esse aqui é o primeiro argumento forte que ele utiliza aqui. A obrigatoriedade do voto incentiva o cidadão a melhor se informar para exercer sua escolha. Então, a formação política do cidadão. Quanto mais informação e participação tem, mais consciente será o seu voto. Lógico. Quanto maior for a participação popular, maior será a representatividade dos eleitos. Mais responsabilidades terá o cidadão nas consequências da sua escolha. Eu sou responsável. isso é exercício de poder. Olha aqui, Aí, a conclusão dele. Sou, portanto, defensor do voto obrigatório. Vamos ver o não. Sou contra o voto obrigatório. Porque, apesar de estarmos em um país democrático, não se vê democracia na hora do voto. Os brasileiros são obrigados a ir às urnas e, livremente, expressar sua vontade política, porém, não podem deixar de votar. o mesmo pensamento acontece em relação ao tipo de voto. A mídia não divulga como se faz para anular o voto, nem que implicações isso traz para o candidato. Com isso, o eleitor, mais uma vez, se vê mergulhado em uma falsa democracia. em que lhe é ocultado o direito de expressar sua opinião nas urnas. Então, viram? Deu para sentir essa diferença do argumento aqui de quem diz o sim, porque o sim incentiva o cidadão a melhor se informar para exercer sua escolha, e o não, porque não se vê democracia na hora do voto. não é? Se você é... Então, aí é de cada um. Então, realmente é um daqueles temas polêmicos, por isso que essa discussão de sim, não, é obrigatório, não é, que nem os famosos temas polêmicos, o voto obrigatório, aborto, pena de morte, há discussão eterna ao longo da humanidade. Assim, dizem, exploram os filósofos. Muito bem. Agora, vamos ver um texto mais longo, né, e que tem mais argumentos. E aí, vocês podem se orientar para fazer essa tarefinha que eu passei para vocês. em defesa do voto obrigatório. Um texto de Léo Lince, Correio da Cidadania, sexta-feira, 29 de maio de 2015. Lembrem que eu falei para vocês também a importância da gente ler e identificar a referência bibliográfica. Muito importante. existe no senso comum um mal está em relação ao voto obrigatório. Toda obrigação incomoda. Este fato indiscutível favorece os defensores do voto facultativo. O que é isso em suma? Porque se você diz que o voto é obrigatório, então se é obrigatório não é democrático porque democracia você pode escolher ir ou não ir votar. Se obriga então deixou de ser democracia. Essa é a defesa. Em síntese esse é o raciocínio. Muito bem. Que ademais apresentam sua proposta como expressão da postura libertária e como fator de desmonte de algumas distorções que de fato existem em nosso sistema eleitoral. Isso é complexo. Vocês viram agora a eleição dos Estados Unidos. Aí lá o Trump acha que houve fraude no voto que é escrito. aí aqui o governo acha que a urna eletrônica também dá margem a incorreções a a pessoa fraudar. Então realmente é difícil você agradar a todos. Muito bem. Continuando. Apresentado como uma vitória da liberdade o voto facultativo se recobre com as feições sedutores da rebeldia. Desobrigado de votar facultativo né? Então desobrigado de votar o indivíduo ficaria mais livre ao deixar de perder aquele pedaço do dia em que de dois em dois anos comparece a sessão eleitoral. Olha o argumento usado. Está perdendo tempo em votar. Aí ele coloca falsa conquista. Outro aspecto importante ó desobrigado de votar o indivíduo ficaria mais livre mas veja que ele colocou entre aspas livre entre aspas perder entre aspas ou seja é livre realmente isso é uma ironia né? Quando se coloca assim entre aspas é um dos recursos de ironia perder realmente está perdendo né? há controvérsias o voto para os que defendem sua obrigatoriedade além de um direito duramente conquistado deve ser considerado um dever então não apenas só um direito mas um dever sem o exercício do qual aquele direito se descaracteriza ou se perde a liberdade e a democracia não são meros meios são fins cuja permanência depende da eterna vigilância e do trabalho continuado de seus defensores então é você votar e ao votar segundo autor você está exercendo o seu direito democrático e a consequência disso é que tudo que os nossos eleitos fizerem nós somos responsáveis nós podemos cobrar então esse é o espírito desses argumentos defendidos pelo autor logo quem vive numa comunidade política não pode estar desobrigado de opinar sobre seus rumos olha só essa é a conclusão que ele chega logo quem vive numa comunidade política não pode estar desobrigado de opinar sobre seus rumos então isso é visto como democrático e não como uma imposição ok continuando essa é uma ideia que vem de longe dos tempos da revolução francesa ancorada em formulação de Jean Jacques Rousseau que todos conhecem creio segundo ele o cidadão só pode ser soberano da política se ao mesmo tempo for escravo viram essa dicotomia aqui ele só pode ser soberano se ao mesmo tempo for escravo novamente vocês observam que o escravo está entre aspas não é aquele escravo lá original básico que a gente conhece é um escravo entre aspas é outro recurso da ironia que a gente acabou de falar é o sentido conotativo importante isso nas questões vai cair muito sentido denotativo sentido conotativo ou seja sentido denotativo é o que está no dicionário e o conotativo é figurado você tem que ter conhecimento de mundo para entender você tem que ter conhecimento de mundo para entender o que é esse escravo que ele coloca aqui ou seja o poder político só emanará do povo se o povo participar da política então só se ele for votar é que ele faz parte faz parte da política ganha com a mudança quem deseja o povo como maioria silenciosa de novo entre aspas conotativo gigante adormecido muito político gosta disso que sejamos gigantes adormecidos quanto menos educação melhor para eles que aí eles fazem o que querem aglomerado de consumidores nunca como titular soberano e organizado do poder político dos Estados Unidos onde o voto é facultativo a abstenção eleitoral é enorme e tende a se perpetuar ao longo do tempo nos mesmos grupos sociais e étnicos especialmente entre os discriminados socialmente então se essa turma que é discriminada e que vocês veem que há muita discriminação vocês veem muita agitações greves passeatas ultimamente nos Estados Unidos não que antes não houvesse o problema é que hoje em dia com a internet a gente assiste as coisas online então essa discriminação sempre houve mas a gente não sabia agora na hora que acontece a gente está sabendo muito bem a redução da universalidade do sufragio se expressa como exclusão social então é isso aqui se há redução da universalidade do sufragio universal em consequência exclusão social e o elemento efetivo de cristalização do poder nas mãos da classe política aí o que ele quer dizer com isso aí eles fazem o que eles querem né se a pessoa se você tem um universo apolítico que não se envolve não quer saber o que está acontecendo o que vai ser feito quais são os projetos então político faz o que quer ok continuando para o cidadão ativo que além de votar se organiza para garantir os direitos civis políticos e sociais o enfoque deve ser inteiramente outro a liberdade de não ir votar é uma armadilha aí olha que argumentação muito forte aqui né do Léo Lince né aqui do Léo Lince a liberdade de não ir votar é uma armadilha o tempo dedicado ao acompanhamento continuado na política não deve se apresentar como restritivo da liberdade individual pelo contrário é compromisso livre com a democracia participativa indispensável ao exercício pleno de todas as liberdades inclusive as individuais para que o sufragio continue universal para que todo poder emane do povo e não dos donos do poder econômico o voto além de um direito deve conservar a sua condição de um inarredável dever civil então defesa do voto obrigatório tá então bastante argumentado várias ideias isso dá assim bastante subsídio para vocês fazerem um texto e mandar para mim e aí a gente corrige tá bem então assim a gente encerra né essa análise que nós fizemos aí de todos entre textos uma frasezinha final aqui resiliência todos resiliência a resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela é ter a mente flexível e o pensamento otimista com metas claras e a certeza de que tudo passa muito bem enfim lá para a nossa primeira primeiro slide encerramos desta forma nessa aula 6 a última aula da semana identificação de tese foi visto com a professora Edi Gleuba e a comparação entre entre textos que vimos nas aulas 5 e 6 revisem revejam estudem nós estamos aqui para acompanhá-los e nós gostamos realmente de pegar estamos acostumados a pegar a pegar redações e corrigir tá faz parte do nosso trabalho e ficamos satisfeitos quando o aluno melhora a sua redação então muito obrigado bons estudos e até a próxima aula vamos lá